Música No serviço e na oração Chegaremos aos que sofrem E levaremos a esperança e o amor De São José, castro coração São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão No serviço e na oração Chegaremos aos que sofrem E levaremos a esperança e o amor De São José, castro coração São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão O início todos juntos O início todos juntos No serviço e na oração Chegaremos aos que sofrem E levaremos aos que sofrem E levaremos a esperança e o amor De São José, castro coração De São José, castro coração São José, castro coração Estamos unidos em Tua missão Do início e na oração Do serviço e na oração Do serviço e na oração Do serviço e na oração Chegaremos aos que sofrem E levaremos a esperança e o amor De São José, castro coração De São José, castro coração São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão Tua missão